Bom dia! Hoje acordei animadíssima. Olha só o que eu recebi de presente. Chegou. Botei à noite. Aqui, ó. Meu cafezinho predileto da Bendeli. Junto com o meu pito. Então, hoje é uma manhã especial. Né? Vou tomar o café que eu mais gosto. Fumar o meu pito, embora todo mundo condene. É, cada um sabe de si. Né? Então, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Aproveito para homenagear o meu amigo Luiz Fernando Guimarães, que completa o aniversário hoje. Uma pessoa muito querida para mim. Temos muitas histórias juntos. Um beijo para todos. Tchau, 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 t